Mas eu quero falar agora de um episódio que até classifique hoje de manhã, comentando nesta rádio e no Band News TV, uma coisa difícil. Mas eu vou ali, Beni, o que é fácil ultimamente no Brasil? Nada. Então vamos comentar coisas difíceis. Vai lá. Depois de o presidente Lula vetar integralmente a proposta de desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vai apresentar ao presidente Lula medidas alternativas. Num pronunciamento à imprensa hoje em São Paulo, ele não antecipou quais são essas iniciativas, mas afirmou que elas ainda serão apresentadas ao presidente. Vamos acompanhar. Nós vamos levar ao Congresso Nacional não apenas as razões do veto, para que haja um entendimento sobre isso, como vamos levar a alternativa ao que foi vetado, que no nosso entendimento é muito mais razoável do que foi aprovado. Nós não tivemos a chance de fazê-lo. Eu, todas as vezes que me manifestei sobre isso, pedi para que nós enfrentássemos esse problema depois da promulgação da reforma tributária. Falei várias vezes isso. Falei, vamos aguardar a reforma tributária e, na sequência, a gente tenta resolver esse problema. Entendo que o Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, e, na volta da COP, quando a reforma tributária, na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução que nos parece mais promissora. Olha aqui. Desoneração da Folha de Pagamentos é um troço que a Dilma, o governo Dilma, decidiu em 2011, sob o pretexto de gerar emprego, não gerou nenhum. Os números são claros. Olha, independentemente de... Não gerou emprego. E é claro que cada vez que você faz desoneração, ah, vai gerar desemprego. Como se fosse isso a determinar emprego, desemprego, fosse uma variável determinante, também não é. E sim, sempre que você faz uma desoneração, para você retirar a desoneração depois, é um berreiro dos diabos. Como está acontecendo? O que é a desoneração? Esses 17 setores, em vez de pagar 20% sobre a Folha para a Previdência, pagam de 1% a 4,5% sobre a Receita Bruta. E o que a Câmara fez? Mais do que isso, também arrumou uma desoneração para cidades de até 142 mil habitantes, 142 mil 600, que não recolhem 20% para o INSS, e sim 8%. Só essa desoneração das empresas é um rombo de 9,5 bilhões. que não desonera... Atenção, está comprovado que não gera um emprego. Agora, o ponto é o seguinte, se estendeu essa desoneração até 2027, proposta do senador Efraim Filho, da União Brasil, lá da Paraíba, relatada no Senado pelo Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, na Câmara, por uma deputada do Cidadania. Só na Câmara teve 430 votos a favor. Só 17 contas. Atenção, vetar a matéria é um direito constitucional do presidente. Sem contar que eu acho que realmente é inconstitucional. Basta ler a Constituição. Até porque não se está dizendo qual é a compensação. Tá, eu vou deixar de arrecadar 9,5 bilhões e como é que eu vou compensar isso? Fere a lei de responsabilidade fiscal. É ilegal. Vai ter que recorrer ao Supremo? Não, vou tentar negociar. Agora, o presidente Veta. Atenção, o presidente tem certeza absoluta de que isso, disse que Veta vai ser derrubado. O Pacheco, o Pachecão, o Pachecão já disse que vai derrubar. O que eu posso afirmar é que há muito tempo existe o sentimento do Congresso de que a desoneração da Folha é algo positivo para o país. Lira disse que foi surpreendido. Até a CUT está criticando. É, a CUT vale bem. E esse veto provavelmente vai cair. A Dade está falando vou apresentar uma proposta alternativa. Vamos ver o que é. Todos os economistas especialistas em conta pública, inclusive os economistas de direita, da direita liberal, essa direita liberal que até baba contra o PT, mas ela não chega a roncar e fuçar. Ou a direita bolsonarista. Está dizendo que o presidente fez bem para as contas públicas. mas vai cair. Ô Larissa, por que é que o presidente veta alguma coisa que ele sabe que será derrubado? O veto vai cair. Eu respondo. Eu também faria a mesma coisa. Eu sei que vocês vão derrubar, mas eu vou vetar. O presidente está dizendo, olha aqui, sabe quem faz déficit ou não no Brasil? Não sou eu, sozinho, executivo. Eu faço isso junto com o legislativo. Vocês também fazem. Porque quando vocês tiram receita da União, e é o Congresso que está tirando 9,5 bilhões de receita, quando vocês tiram receita, vocês estão ajudando a fazer o déficit. Ou não estão? Estão. Então, eu quero deixar claro, senhores do Congresso, que nós estamos fazendo esse déficit. Eu sozinho? Não, juntos. Tanto é que o governo, depois, para fazer déficit zero, vai ter que contingenciar, vai ter que cortar gastos. Mas vocês do Congresso já disseram, na lei de diretrizes orçamentárias, não, as emendas são sagradas, ninguém corta. O fato é que, de desoneração em desoneração, bilhões deixam de ser arrecadados, e, portanto, não se tem receita, e depois se quer cortar só despesa. Só que a hora de cortar despesa, despesa de onde? No geral, se for fazer o corte que essa turma pede, vai ser corte em direitos sociais, em gastos sociais. Então, jamais, essa desoneração deveria ter sido votada fora de uma proposta de reforma tributária. Sabe quem dizia que isso era mesmo uma porcaria? Até Paulo Guedes. Até Paulo Guedes. Agora, é claro que eles não compravam essa briga. Mas eu acho que é preciso de vez em quando comprar. e aí e aí